O meu nome é Nelson Carvalho, sou aluno de mestrado da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto. O âmbito da minha tese de mestrado é ver os efeitos bioactivos da farinha inseto para o futuro consumo humano. O estudo que eu realizei é ver o efeito da farinha inseto in vitro na flora intestinal, visto que esta está relacionada com o bem-estar do ser humano. Legenda Adriana Zanotto